E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Ora nós vamos resolver a treliça da questão 2, já colocado ali que o apoio A é fixo, o apoio C é móvel, que é determinar a força atuante na barra AB. Então se ele quer determinar a força atuante na barra AB e eu analisar o nó B, eu não preciso nem calcular a reação de apoio. Porque eu venho direto nesse nó, eu tenho uma barra que eu desconheço o valor da força dela e uma barra que eu também desconheço o valor da força dela, porém eu tenho essa força de 105. Então eu nem precisaria calcular a reação de apoio aqui e aqui, não tem necessidade nenhuma, porque eu estou interessado em descobrir qual é o valor da força nessa barra, na barra AB. Então com isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é dividir isso aqui em dois triângulos. Dividindo em dois triângulos, eu vou chamar esse cara aqui, esse ângulo de alfa e vou chamar esse ângulo aqui de beta. Então aqui eu tenho uma distância para esse cateto de 1,25, eu tenho uma outra distância ali de 3 metros, seria esse cateto. Vou calcular essa hipotenusa. Como que eu vou calcular essa hipotenusa? Fazendo o quadrado desse cateto com o quadrado desse cateto. Isso daí, tirando a raiz quadrada, eu vou encontrar a hipotenusa, que no caso aqui vai dar 3,25. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. B, aliás, beta, eu tenho esse cateto aqui que é 4, o outro cateto que é 3. 3, então nós sabemos que esse cateto aqui vai ser 5, porque ele é um triângulo pitagórico. Então eu já consigo tirar quem é seno de alfa, que vai ser cateto oposto 1,25, dividido pela hipotenusa, que é 3,25, que é muito mais rápido ao invés de calcular tangente. E depois tem que tirar seno, cosseno, então vamos tirar direto. Seno, eu vou pegar 1,25, dividir pela hipotenusa, que é 3,25. Cosseno de alfa vai ser 3, dividido por 3,25. Esses valores aqui, seno de alfa e cosseno de alfa, vai dar 0,3846. Se você usar tangente também, você vai encontrar do mesmo jeito. E o cosseno de alfa, você vai encontrar como 0,9231. Para beta, seno de beta, o cateto oposto é 4, a hipotenusa é 5, então isso aqui vai ser 0,8. E o cosseno de beta, cateto é 3, a hipotenusa é 5, vai dar 0,6. Então eu já tenho todos eles calculados aí, tanto seno quanto cosseno. Então vamos analisar ali o nó B. No nó B, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma força aqui, apontando para baixo, de 105 kN. Então, eu vou marcar aqui a força de 105 kN. E eu vou ter que encontrar a força FAB. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que a força FAB está chegando até o nó. Então aqui seria a nossa força FAB. E vou colocar que a força FBC está saindo do nó. Estou admitindo essas condições aí. FBC está saindo do nó. Vou marcar ali quem são os ângulos, através dos eixos que eu estou criando aqui. Então aqui, eixo X e eixo Y. Então, FAB tem o ângulo alfa aqui, FBC tem o ângulo beta aqui. Vou fazer por decomposição. Então, soma das forças em X igual a zero. Vai ficar menos FAB vezes o cosseno de alfa, mais FBC vezes o cosseno de beta. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, cosseno de alfa eu já calculei. 0,9231 menos 0,9231 FAB. mais FBC cosseno de beta. Então, 0,6 vezes FBC igual a zero. O que eu vou fazer? Como eu quero encontrar o FAB, eu já vou isolar FBC dessa equação para poder utilizar na soma de verticais. Então, aqui vai ficar 0,6 FBC é igual a 0,9231 FAB. Passo 0,6 para o outro lado, porque ele está multiplicando. Vou passar ele dividindo. Então, isso daí vai dar 0,9231 dividido por 0,6 vai dar 1,5385. Então, FBC corresponde a 1,5385 de FAB. Então, eu já isolei esse cara aqui. Justamente, quando eu for montar a equação de vertical, eu já vou substituir o próprio FBC na equação de vertical e vou encontrar direto o valor de FAB. Então, na soma de verticais, eu vou ter que FAB está apontando para baixo, então ele vai ficar menos FAB seno de alfa. FBC também vai apontar para baixo, menos FBC vezes seno de beta, menos 105, tudo isso igual a zero. Então, eu vou substituir aqui o FAB vai ficar menos seno de alfa, ponto 3846, então 0,3846 que multiplica a FAB, menos, no lugar de FBC, eu vou colocar isso aqui, 1,5385 FAB que multiplica o seno de beta, que no caso é 0,8. Passo 105 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, aqui eu vou ter menos 0,3846 FAB, menos, aqui eu vou ter 1,5385 vezes 0,8. Isso aí vai dar 1,5385 vezes 0,8, 1,2308, 1,2308 FAB é igual a 105. Vou juntar esses dois aqui, 0,3846, isso aí vai dar 1,6154 FAB negativo, é igual a 105. Então, com isso, nós já vamos ter 105 dividido por 1,6154, que vai dar 65 quilo newtons o valor da força FAB. Só que ela vai ser, nesse caso ali que nós estamos colocando, negativo, 65 quilo newtons é o valor da força FAB. Então, com isso, a gente já consegue resolver também esse exercício com relação à construção da treliça e chegamos nessa resposta de 65 quilo newtons. Se a gente quisesse o FBC, era só fazer a substituição usando o mesmo valor que está aqui. Só que na questão pedia só o valor da força FAB. Essa questão era diferente na prova A e na prova B. Eram duas treliças distintas. Então, essa aqui é a treliça da prova A. Esquece de deixar seu like aí no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para poder receber as próximas informações dos outros vídeos. Tá legal? Então, até o próximo vídeo.